Para o meu povo lindo, hoje vamos viajar pela palavra, mas eu creio que ninguém nunca passou por essa fase. Vamos ver se você se identifica ou identifica alguém. A riqueza aumenta. O número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. Quando Deus fala, a riqueza aumenta e os amigos também. Quanto mais você tem, mais pessoas vêm a você. De boa fé, também de má fé. Aproveita dois, é o que Deus fala. Nitidamente. O pobre, quando você perde tudo, perdeu. E agora? É abandonado. Pelo seu único companheiro. Quando ele fala pelo seu único companheiro, muitos vão dizer, um cachorro, um gato. Não. Quem está mais próximo de você, até um pai, uma mãe, um irmão, teu melhor companheiro, esposo, esposa, na primeira levada da água, te deixa a veia. É o que Deus fala. E aí? Tem alguém que vocês conhecem? Conta aí.